Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os ligamentos Que você já passou E era pra você estar aí Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os ligamentos Se você já passou E você já passou Tem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse carinho vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, me cuida de você ou dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te falar que tudo vai passar Não chore, me cuida de você ou dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te falar que tudo vai passar Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te dizer que não vai acontecer Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Obrigado.